O Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul vai coordenar as ações do governo federal no Estado. A pasta, que será comandada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, também vai fazer articulações com os governos municipais e estadual. Todos os ministérios do nosso governo estão mobilizados. E por isso, o presidente tomou essa decisão. De constituir um ministério específico para articular, organizar as ações do governo federal sem ter o caráter executivo, mas para facilitar o trabalho, para apoiar o governo do Estado, para apoiar as prefeituras municipais, para apoiar a sociedade de uma forma geral, para que o mais rapidamente possível a gente possa alcançar o nosso objetivo. Que eu estarei presente aqui no Estado do Rio Grande do Sul, acompanhando todas as ações do nosso governo, para facilitar e apoiar as iniciativas do governo do Estado e das prefeituras. 75 municípios gaúchos já entraram com pedido formal para receber ajuda humanitária. Nós já pagamos mais de 100 milhões de reais em ajuda humanitária para que os municípios, os prefeitos, tenham condições de garantir água, alimento, colchão, banheiro químico, pagar óleo diesel, tudo aquilo que for necessário, com o apoio da Conab, com o apoio do MDS, com a distribuição das cestas básicas, com o apoio às cozinhas solidárias, para que nós possamos garantir a dignidade de mais de 80 mil pessoas que nesse momento estão nos abrigos. E mais de 500 mil pessoas que estão fora de casa.